Hoje é dia de vitória! VITÓRIA! Olá galera, hoje é quinta-feira, dia 2 de junho. Repito, mês de São João. Muito bacana, muito licor, muito forró. Mas hoje, hoje é dia de vitória. Hoje é dia de rubro negro. Hoje é dia do vitória enfrentar o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. É bom, né? Falar Série A do Campeonato Brasileiro. Na elite do futebol só tem mesmo o Esporte Clube Vitória. Alguns recados antes que eu esqueça. Continue mandando seu placar. Vale até a hora de começar o jogo, hein? Mande seu placar, você vai concorrer a uma camisa dessa aqui. A camisa oficial do nosso programa, sempre vitória. Você bota o placar, bota logo aí, M, G ou GG. Não tem pé não, véi. M, G ou GG, as camisas que nós temos. Se tiver mais de um acertador, aí nós vamos fazer um sorteio pra ver quem leva esta camisa. Se você não morar aqui em Salvador, não tem problema. A gente manda pelo correio. Então participe. Outro recadinho. Estamos pertinho, mas muito perto dos mil inscritos. Eu prometi e vou realizar o sorteio por uma camisa oficial do Vitória quando a gente atingir a marca dos mil inscritos. Que eu acho que hoje, daqui a pouquinho, a gente bate isso. Mas a gente estava observando, tem muita gente que no perfil não tem um nome. Tem apenas uma figura lá, um nome estranho. Então é preciso e eu peço a vocês que mandem o nome. Não precisa o nome completo, não. Primeiro, segundo nome, nome, sobrenome. E de preferência o e-mail embaixo. Porque a gente vai entrar em contato com quem levar no sorteio essa camisa oficial do Vitória. Então mande aí. Todo mundo que participa, todo mundo que está inscrito, o nome, o sobrenome. De preferência também o e-mail pra gente entrar em contato pra informar quem venceu. E o placar está valendo. Repito, até as 9 horas da noite de hoje, quando o apito do juiz der lá o início da partida, você vai concorrer a uma camisa dessa aqui do Sempre Vitória. Agora, por falar no time, em nome da XP Elevadores, você sabe que manutenção e modernização de elevadores é com a XPO a empresa que mais cresce no mercado de manutenção de elevadores. Ligue aí. 3383-1165. Diga aqui, eu assisti no Sempre Vitória, o comercial da XPEL, e eu quero a XPEL no meu prédio, no meu condomínio. E também no Poço Barbalho, você que tem carro, quer abastecer, ou meu irmão, está fazendo o que? Indo pra esses postos aí de bandeira duvidosa, a qualidade dos postos BR no Poço Barbalho, sobe a ladeira do Arco, chega lá, tem um super atendimento, combustível de sigo com segurança, qualidade, preço, super delicatessen, troca de óleo e um rubro negro vem atendendo, que é meu amigo Rogério. Agora, vamos ouvir logo um pouquinho da entrevista coletiva de Mancini e daqui a pouco eu volto pra falar do time do Vitória. Solta aí, Mancini! O Marinho tá fora ainda, a gente entendiu que seria muito arriscado que ele jogasse na quinta-feira, jogasse também no domingo, então, em virtude desse pouco tempo, a gente optou por fazer com que ele voltasse aos treinos já hoje, pra que o domingo ele esteja à disposição. Mancini, sobre aquele lance lá, que você falou, que ia conversar com o jogador, sobre a questão da concentração, às vezes de reclamar demais, e da arbitragem, você conseguiu sentir o efeito? Olha, assim como a gente faz sempre após os jogos, a gente tem uma dinâmica nossa de grupo, onde a gente fala muito do jogo, daquilo que aconteceu, dos pontos fortes, dos negativos também, e aí a gente focou nesse ponto. Eu venho tentando achar aquilo que dá mais concentração aos atletas e que torne dessa forma, o vitória mais forte no jogo. Então, a gente tá entendendo que naquele lance específico do atleta brasileiro no último domingo, foi um lance entre o Diego Renan e o Patrick, se não me falo a memória, onde o juiz deu o escandeio, mas havia a possível marcação de uma falta que não aconteceu, e isso acabou, de certa forma, ocasionando um retardamento pra que o nosso time, o nosso sistema defensivo, ficasse bem encostado, e em função disso, a gente tomou o gol. Os atletas, óbvio, que viram o jogo depois, viram o lance várias vezes e também aceitaram que a concentração tem que, deveria estar feita um pouquinho antes da batida da bola do Marcos Rocha. Então, por isso, a gente acabou tomando o gol. Óbvio que depois a equipe foi lá, empatou e tudo mais, mas nós temos que estar atentos também nesses erros. Esse o técnico Wagner Mancini na coletiva, isso foi ontem, depois do treino eu estive lá, e aí os jogadores logo em seguida almoçaram, viajaram, já estão no Rio de Janeiro hoje, vão pra Volta Redonda pra enfrentar a equipe do Flamengo. E Mancini deixou duas dúvidas, né? Na lateral direita, ou Norberto, ou o Maicon Silva, e no ataque, ou Vander, ou Alípio. Eu acho que ele entra hoje com o Norberto na lateral direita e com o Alípio lá na frente, mas o time ele definiu, o restante do time. E olha, tem surpresa, Leandro Domingues está fora da equipe titular. Fernando Miguel no gol, Maicon Silva, ou o Norberto na lateral direita, eu acho que vai dar Norberto, a dupla de zaga continua a mesma, vai Vitor Ramos com Ramon, na esquerda Diego Renan, o meio campo Amaral, o William Farias e Flávio. Sacou Leandro Domingues, vai Flávio pra ajudar também a compor a marcação no meio campo e ser um dos responsáveis por essa distribuição. Na frente, Alípio, ou Marinho, eu acho que vai dar Alípio, Chiesa e Dagoberto. Dá gol! Finalmente começando a partida como titular, vamos aguardar pra ver como é que vai acontecer esse esquema todo. Mancini estudou bastante o adversário, o adversário que vem se recuperando no campeonato brasileiro, ganhou já fora de casa, mas hoje só dá o rubro negro daqui da Bahia, só dá o Esporte Clube Vitória. Então você sabe, confira tudo aqui sempre no nosso programa. Manda o seu placar, rapaz, tá esperando o que? Tá concorrendo uma camisa dessa aqui. Tem muita gente mandando placar e de preferência é favorável ao nosso Vitória, né? Então é isso, continue participando e não esqueça aquele recadinho que eu falei lá na frente, mande aí seu nome e sobrenome. Você que já está inscrito no site, ou melhor, desculpe, no nosso canal do YouTube, mande aí nome e sobrenome e de preferência o e-mail pra gente fazer toda a relação que vamos bater daqui a pouquinho mil inscritos no nosso canal do YouTube rumo a dois mil e aí dois mil, quando eu atingir dois mil eu vou sortear duas camisas oficiais do Vitória, tô prometendo desde agora. Valeu, galera! Hoje é torcida, hoje é Vitória, contra o Flamengo. Vamos lá, Degô! Vamos vencer! Tchau, galera!